Pronto, pois fechou. Então bora deixar certo que no sábado nós sairemos daqui à tarde, fechou? Fechou. Viu? Eu vou mais cedo, tá? Porque eu vou participar das montagens lá. Ok, amigo? Aí a garantia de amanhã não tá 100% bem. Não, tá. E o seu sonho, você tem que melhorar, bem. Entendeu? Preto, agora a coisa é certa, viu? Eu me tornei um homem tão bonito, não foi, Preto? Demais. Diga aí. Foi esse procedimento, sabia? Isso é muito mais bonito agora. É, porque eu tenho o olhinho de peixe morto, sabe? O homem não me viu hoje e disse assim, caravosque, homem gostoso é esse? Olha que nada. Mas sabendo que eu já tava certa, sabe? Diga, uma bocona, a boca é minha. Bigodão feio, né? Tá na hora de tirar pra ele crescer bonito. Meu Deus. Pinho, você me acha humilde? Pinho, você é do bem. Você não vê o do que não? Mas não é que você seja uma pessoa ruim. Essa pessoa se é embaçada. Pinho, mas entenda. Você não vê tudo o que você quer. Ah, você é muito do bem. Tem gente que não é do bem, que não é ouvido. Não tem nada a ver, sabe? E você tá com papada também. Eu? Eu tô com papo. Tem pra mim. Eu ia ficar se esticando agora. Ô, Preto, vem cá. Quero saber mais coisas sobre mim. Tá. Qual é a parte do meu corpo que você mais ama? A trono. Ah, isso aí eu já não gostei. Você tá muito vulgazinho. Você não é assim. Deixa eu ver. O seu... Aliás, você nasce de safado. Você é vergonha. Preto. Eu gosto da sua boca. As suas tatuagens. É gostosa, né? Suas tatuagens. Seus lindos. E... Você é todo. Eu acho que tudo quer em você. Meu filho tá com carinho debatido mesmo, viu? Eu não sabe. Mas também meu filho quer... Mas sabe o que foi? É porque você ficou... Você bateu seus bons 10 milhões. Você correu atrás do seu, né? E isso desgasta, meu amigo. Entendeu? Você ficou de projeto em projeto. Rodeando, rodeando. Entendeu? Isso desgasta. A pessoa cansa. Tá pra fora. Tá se cobrando. E como não ficava muito assim. Eu me deixava que eu tava cansada. Eu ia dizer, não. Eu aguento. Eu vou corrigir pra fazer. Tô, tô, tô. Aí o meu corpo sempre... Não, mas isso também é massa. É natural. É um cansaço de... Tem que ter medo de nada, né? Não tem que ter medo de nada, não. É um cansaço de esforço. Que tá correndo atrás. Buscando suas coisas. Entendeu? É isso mesmo, entendeu? Eu ficaria mais mal saber que eu não... Não, não ficava correndo atrás das coisas. É, daqui a pouco eu não era descansada. Paga tudo. Mas tá fazendo o seu nome, né? E não é qualquer coisa, não. Não é querido fazer o nome no país desse tamanho. Preto, tem uma coisa que é comigo. Que eu tenho que parar com isso. Toda vez que eu vou marcar aula, que eu vou participar de aula, que vai envolver muita gente, aí eu fico assim, meu Deus, será que o povo vai? Tipo, agora em Recife. Aí me bato com ansiedade. Eu digo, será que o povo vai pra lá? E se o povo não for? E se eu chegar lá e não tiver ninguém? Aí fica aquela ansiedade. Eu não sei se foi que na vida a gente já foi muito esculachado, humilhado e tudo. E dessa rejeição que a gente já foi muito no passado, eu fico. Será que o povo vai? Será que o povo tá gritando? Será que o povo... Aí, Preto, aí juntou tudo. Meu cansaço, a minha preocupação, a minha ansiedade, que resultou na crise... Ah, macho, você não bota... Eu fico passado. Eu não tenho mais não isso, não, hein? Eu boto muita fé no meu povo. Eu sei que todo mundo vai. Entendeu? É porque às vezes o povo não acha que eu sou humilde. É porque eu boto fé, velho. Preto, mas não é que eu não tenha fé. Eles vão, ó... Eu conheço... Eu creio que o Recife é um lugar assim. Quando eles gostam... Minha amiga, eles vão em peso pra aquela praça. Vá por mim. Essa dona lindu não vai dar pra quem quer. É só pra ele ver. Tá, vamos falar mais coisa aqui sobre mim. Vou pra Nova York, Pinho. Ah, eu tenho um casamento da Mirella. Queria muito ir, sabia? Tá aí um casamento que eu iria porque eu gosto de mais deles. Mas vou estar lá em coração. É muito importante. Mas é muito importante. Você sabe que minhas coisas da Forbes, eu lutei muito. Todo mundo que me acompanha desde o comecinho sabe que foi a coisa que eu mais lutei. Foi pra um dia sair no veículo de maior credibilidade de empresários do mundo que é a Forbes. E assim, eu sou um dos únicos influenciadores que eles convidam pra essa coisa. Quando é que você vai? Dia 8. É. Viu? Aí eu não... Eu não... Já o segundo é que você vai deles. É. E eles me dão muita moral, Preto. Então, é algo assim... Uma das únicas coisas que eu dou muito, muito, muito valor. Porque eu... Eu sonho com a Forbes desde criança. Fui capa com outras pessoas. E meu maior sonho agora como profissional é ser capa sozinho da Forbes. Já foi. Agora, sabe o que eu acho massa em nós dois, assim, como casal? A gente se apoia, né? Pode falar o que for, viu? Mas se apoia. A gente se apoia, fica o tempo longe. Rola ciúme, rola insegurança. Rola muita coisa também. Mas... Mas... O apoio está acima de todas as coisas. Isso é importante. Fundamental. Fundamental é mesmo, amor. É impossível ser feliz sozinho. Sabe uma coisa que eu vou falar para as pessoas? Não quero saber não, vida. Às vezes meu filho fala demais, entendeu? Não, deixa eu falar o quê? Ah, e textão. Que quando alguém que está do nosso lado não apoia os nossos sonhos certamente essa não é a pessoa certa para estar do seu lado. Sim. Quando ele está bem dos nossos negócios dos nossos trabalhos a gente vai estar bem em todas as nossas vidas no casamento, bem em tudo. Imagina ter alguém do seu lado que me valida para achar que a pessoa é inútil que não faz nada que não trabalha que não ganha dinheiro porque a pessoa sustenta tudo só se é louco para ninguém melhor se passar por isso lá. E você sabe também que há muita gente que prefere levar a carga de inútil e ser chamado disso tudo por justamente ser perigçoso e perigçosa, né? Então tem gente que prefere as humilhações do que chutar o... Exatamente. Então assim, as pessoas também têm que... têm que entender. Se você não se move o mundo não se movimenta. Preto, eu nunca acho que eu perguntei isso. Se você pudesse mudar alguma coisa você se mudaria o quê? Estética? Sim. Cabelo. Mudaria? De bruxa meu cabelo. Mas é bonito, rapaz. Não, não é feiozão não mas é um cabelo de bruxa é um cabelo que não molha é um cabelo que... Lindo de quê? Ó, assim então ele fica mais ruim pra mim. Eita, fulucói. Essas coisas que eu não gosto. Gente, vou contar uma curiosidade dele. Ele ama zoar as pessoas mas se alguém zoar dele ele acaba com a sua graça assim em minutos ele não consegue estar em nenhum lugar. Que as pessoas começam a zoar ele por nenhum motivo que seja. entendei logo, não entendi. Ele não, você não. Agora pra brincar com os outros você não gosta? Ai, amo. Amo. Eu amo. Amo, amo, amo. Entendeu? Aqui o Rafael nada a ver agora. Ah, nada a ver? Ah. Ah, agora porque tu minhas dobrinhas. Olha, esse André. Você sabe que eu gosto quando você tá mais assim que me dá. Você fica pegando em carne. Eu gosto de pegar em carne. Ih, é. Pegar no aguizeiro. Louvinho. Cheio daí. Minhas drobinhas. Não tem problema não também. Foi bom esses dois meses. E quando eu tava namorando eu gosto de ver você assim mas cheguei. Uma seguidora perguntou Carlos, mas por que seus números não tá subindo? Minha filha, esse negócio tá travado. Já tem quase uns seis meses, viu? Porque toda hora assim chegando gente não contabiliza. Fica subindo o número e descendo o número. Subindo o número e descendo o número. É... Não sei mais o que fazer. A sorte, graças a Deus é que tipo assim vocês me assistem muito. Então pra mim tá, o número não tá subindo lá mas todos os dias tem milhões de pessoas aqui me assistindo. Então isso é o que me conforta. Mas já entreguei pra Deus, sabe? Na hora que ele quiser destravar e meus números chegarem que cheguem. Se não, tá tudo bem também. Já tô mais relaxado em relação a isso. Vocês me assistindo aqui como vocês fazem todos os dias vocês não estão me assistindo? Vocês não veem tudo que acontece? Entendeu? Você tira... Quando a gente divulga uma coisa que derruba o site é isso que importa, né? Fico triste, fico chateado mas uma hora ele destrava e aí é assim. Ah, vida desse homem mesmo vai mijar dentro do banheiro. Oh, gente! Oh, gente! O Instagram foi desativado depois a Federal desativou. O Telegram, macho. Foi o Instagram não. O Telegram. Foi mesmo. E agora? E você tá lá dentro do Telegram, hein? É problema que eu uso muito, hein? Você usa o Telegram? Pra quê? Pra ver pornô, né? O que você faz no Telegram? Eu mesmo não sei nem o que é. Pra o trabalho, pô. Que trabalho no Telegram se você é... se você é eletricista, homem? E o que é Telegram? Eu não sei. Pra quê? Pra consultar o Telegram. Consultar o... Gente, doção que é, mano. Você tá aí nos grupos privados do Telegram. É da... É da... Eu sei. Ei, gato seco. Você deu... Olha aqui, hein. O Lucas não sabe brincar com criança. Eu já disse pra você. Eita. Não brinquei com o Lucas que o Lucas não sabe brincar com criança. Ele bate pra bater, viu? Eu não digo nada. Ele é ousado, gato seco, aí. Ele é só os ossos. Oi. Tá com a barriga de velho. Oi, o Lucas é criança. Não é. Tá com a barriga de velho. Que só ele. Calma. Não. Tá com a barriga de velho. Eu ia dizer que ele não tem... Oi, eu não digo nada. Fazer... Lucas, Lucas, você não... Eu não digo nada a você. Olha, começa assim. Vá. Menino mago, mago. Dá um biotônico desse menino. Tem que se alimentar. Ele tá se alimentando, não, é? Não vende mais, né? Não vende aquele biotônico... Tudo bem. O Luquinho dela de dormir. Gente, vocês vieram causar no condomínio, não foi? Eu disse a você pra não trazer. Eu trouxe porque quis. Acaba, gente. O outro é o dia todo se balançando na porta do condomínio. Tem ninguém. Aqui é ninguém, mas é estumultuando. Aí depois vem o vizinho de lá pra cá. Daqui a pouco sai mais uns 15. Quando vem a porta... É, é, é. Por tudo que é buraco, sai junto. Eu acho que ninguém... Eu fico a velha. Não, minha filha. Vocês fizeram o condomínio virar uma vila. Teve reunião? Teve. Como é? Como foi, mago? Como foi? Teve reunião de quê? É, foi pra tirar vocês do condomínio, queridos. Vocês só vão saber quando receber a intimação. Não tenha dúvida, não. Homem grávido, me diga uma coisa. É... Cadê, mago, velho das asas? E... Gente, vocês estão alimentando essa criança. Pelo amor, o conselho tutelabata é aqui. Leve embora, viu? Vamos, meu amor. Lá em casa tem bolo, vamos. Cadê? Lucas, pelo amor de Deus. O povo vai dizer que você não tá alimentando essa criança. Criança, Lucas. Menino... Cadê? Gente do céu. Vamos, meu amor. Lá em casa tem bolo, vamos. E é o dia todo que eles ficam aqui na calçada. Eles ficam na calçada toda noite, né? Hein, homem grávido? É, justamente... Gente, é como essa família interessante. Esse pequeno aqui que é o Matheus, que é filho do Tiago, que é irmão do Cauã. O Cauã é seu tio. Você tem que dar a benção, você sabe, né? Ele dá a benção a você, Cauã? Não. Oxe, ele é seu tio, meu amigo. É irmão do seu pai. Se você não dá a benção pra mim, que sou seu tio, ele é meu irmão. Tem que dar a benção pra ele. O Lucas é teu padrinho dele. Ele fica... Ele fica... Não dá a benção pro tio mago, não. Oxe. Pede a benção a ele, vá. Diga, dê a benção pro seu tio, diga. Vai, vai. Vai dar a benção pro seu tio, parceiro. Vai dar a benção pro seu tio. Vem, meu Cauã. É seu tio, meu amigo. Vai dar a benção a ele, vá. Tem que dar. É, calma. Vá, porque esse tio não vai acostumar. A benção do tio, se ajoelha, por favor. Não dá pra fazer isso. É, não, pra ser ajoelha, não. Peça a benção normal. Tô falando que eu não gosto de ver esses cabelinhos loirinhos dele, não. Tem que pintar. O que é que você tá... O que é que você tá brincando com as crianças, não? Menino, são crianças. Oxe. Tio? Vai brincar com seu tio. Vai brincar com o tio. Vamos, meu amor. Vamos lá, tem bolo com suco. Vamos. Ai, boa noite, viu? Homem grávido. As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando O antes O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho Às vezes cai bem Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me ama Ou não está maduro Onde está você agora? O menino assustou a doutora Em fase de crescimento, eu acho É claro que a gente não consegue É claro que a gente não pode